Então, papapá, papapá, aqui. E pros meus filhos, que sempre foram minha razão de viver, eu deixo a minha coleção de tupperware. É isso. Eu não entendi muito bem, você pode repetir essa última parte, por favor? Pros meus filhos, eu deixo a minha coleção de tupperware. Você só pode estar brincando, né? E o triplex na praia? A fazenda no Pantanal? O Jatinho! Então, a sua mãe já vinha há alguns anos vendendo tudo e investindo em tupperware. Quer dizer que a nossa herança é um monte de vasilha de plástico? Tupperware, senhora. E na verdade, tem uma observação que a sua mãe fez aqui. Essa herança ela deixou pros seus irmãos, pro Jorge e pros outros meninos. Pra você ela fez uma observação aqui. Ah, não deixo nada pra Marina, porque ela nunca devolveu nenhuma tupperware minha. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL